Música Essa é a história do seu Iradí e da Dona Avone, agricultores de Anitta Garibaldi na Serra Catarinense. Antes do governo Lula, a vida era bem difícil. Nós tínhamos uma pequena propriedade de quatro alqueiras de terra, tivemos que sair e morar de meieiro, porque não tivemos mais condição de viver na nossa propriedade. Porque muitos agricultores tiveram que ir embora por não ter condição. Não é que eles queriam ir embora, eles foram obrigados a ir embora. Eu ajudei o Lula e a Dilma a melhorar a vida dos agricultores familiares. Foi no nosso governo que ampliamos o crédito, o Pronaf, criamos o seguro agrícola, garantimos a compra dos produtos dos agricultores familiares, financiamos máquinas e tratores. Aí isso começou a mudar da era Lula para cá, né? Com os programas, com a melhoria do governo federal, a gente conseguiu viver na propriedade. A gente consegue acessar fácil, por exemplo, financiamento do Pronaf e coisa tal, que foi o que a gente fez, né, para tocar a propriedade. Com a renda extra e uma forcinha do Programa Nacional de Habitação Rural, a família do seu Iradí conseguiu construir casa nova e trocar a velha charrete por uma combi. Nós somos aqui um grupo de nove, dez agricultores. Tinha um só agricultor que tinha caro. Hoje todos têm. E desses dez agricultores, só um não construiu casa. Mudou completamente, mudou. A cara da agricultura familiar hoje é outra. Eu digo sempre assim, que se nós tivesse um Lula vinte anos antes, as favelas não estariam tão grandes. A gente espera uma mudança, né? Porque nós temos muito apoio do federal, mas no estado nós não temos apoio. A merenda escolar é uma prova, né, que o pessoal esqueceu de nós, agricultores, e terceirizou a merenda, né? Ele ofereceu para outras empresas de fora, inclusive fora do estado. Por isso que como governadora, a agricultura familiar será prioridade. Inclusive, já combinei com a Dilma. 50% da merenda escolar será comprada dos nossos agricultores. Nós temos sim uma esperança aqui com a Ideli no estado. Nós vamos, eu imagino assim, nós conseguindo até uma Ideli no estado, ela fazendo o que o Lula fez, né? Faz aqui para nós. Mas o que mais me emociona, me anima na história da família da dona Volne é o futuro garantido para os filhos. O Marcelo, mais velho, termina o curso técnico e já está garantida a sua faculdade. De graça, no campus do Instituto Federal, que junto com o Lula, nós conseguimos trazer para Larges. Eu consegui fazer a oitava série com 40 anos. Você imagina, né? Hoje meu filho poder entrar para uma faculdade é uma vitória sem fim, né? Esse aqui, quando eu fui receber o diploma, um sonho, porque quando um filho de agricultor ia poder se formar, né? Eu agradeci aos meus pais também, né? Porque se não fosse eles estar aqui em casa trabalhando, fazendo, plantando alface. Porque a minha formatura foi através da horta. Se não fosse eles, eu não podia estar lá. O Brasil se transformou hoje, nós estamos praticamente em um país desenvolvido e com condições de se desenvolver. Eu imagino, assim, nós conseguindo até uma ideli no Estado, ela fazendo o que o Lula fez, né? Faz aqui para nós. Ela sendo senadora, quanta coisa ela já trouxe para a Anitta. Imagina ela sendo governadora do Estado, né? Então, nós temos uma expectativa muito grande. Dona Volne pode ter certeza. Eu não vou lhe decepcionar. Junto com a Dilma, presidente, nós vamos trabalhar ainda mais para que os agricultores familiares de Santa Catarina possam se desenvolver. E os nossos jovens, as nossas crianças, tenham um futuro cada vez mais promissor. Palavra de Delis Salvati.